A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Excelentíssima Senhora Procuradora-Geral de Justiça em Exercício, Doutora Banja Continelli Pontes. O Excelentíssimo Senhor Procurador de Justiça e Corregedor do Ministério Público do Estado do Ceará, Doutor José Wilson Salles Muno. A Excelentíssima Senhora Procuradora de Justiça e Ouvidora-Geral do Ministério Público em Exercício, Doutora Maria Magnólia Barbosa da Silva. A Excelentíssima Senhora Promotora de Justiça e Secretária dos Órgãos Colegiados, Doutora Sandra Viana Pinheiro. A Excelentíssima Senhora Promotora de Justiça e Vice-Presidente da Associação Cearense do Ministério Público, Doutora Meduína Maria de Souza Martins. Resistamos e agradecemos a presença dos procuradores e promotores de justiça, membros do Ministério Público do Estado do Ceará aposentados, desembargadores, juízes, defensores públicos, advogados, servidores da Procuradoria Geral de Justiça, familiares e convidados especiais da Impaussão. Resistamos ainda a presença das seguintes autoridades que se identificaram neste cerimonial. Doutora Lira Ramos de Oliveira, desembargadora do Tribunal de Justiça, neste ato representando a presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, Doutora Tereza Leoman Duarte Chaves, desembargadora, Doutora Vera Lúcia Corrêa Lima, desembargadora, a desembargadora doutora Helena Lúcia Soares, desembargadora do Tribunal de Justiça e vice-presidente e corrigidora do TRE, doutora Maria Nail de Pinheiro Nogueira, desembargador doutor Paulo Francisco Banho Pontes, doutor Durval César de Vasconcelos Maia, desembargador e corrigidor do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região, neste ato representando a presidência regional do Trabalho da Sétima Região, doutora Francisca Martins Ribeiro, defensora pública, doutora Yolanda Pereira, procuradora de justiça aposentada, doutora Maria Luíza Continelli, procuradora de justiça aposentada, doutora Yudete de Souza Holanda, procuradora de justiça aposentada, doutora Fátima Soares Gonçalves, procuradora de justiça aposentada, doutor José Gonçalves Monteiro, procurador de justiça aposentado, doutora Maria Salete Castelo de Amoreira, defensora pública e viúva do doutor Arlindo Ribeiro de Amoreira, doutora Emília Nemos, procuradora de justiça aposentada, doutora Ana Lúcia Conte Marques, procuradora de justiça aposentada, as advogadas de Antiga Fevense, doutora Liane Rabelo Franco, doutora Solange Alcântara, doutora Leda Pessoa de Araújo Siqueira, doutora Silvia Pessoa de Araújo, presentes ainda o promotor de justiça, doutor Raimundo Nogueira Filho, doutora Maria de Pásco Pereira Valente, promotora de justiça, doutora Égna Mata, promotora de justiça, doutor Hélio Albuquerque, advogado, doutora Águida Maria Nogueira de Brito, promotora de justiça, doutora Irene de Deus Ribeiro, advogada, doutor João de Deus Carvalho de Almeida, da Companhia Nacional de Abastecimento, doutor Manuel Pinheiro Freitas, promotor de justiça e diretor-geral da Escola Superior do Ministério Público. E para proceder à abertura desta sessão solene, anunciamos a palavra da doutora Vânja Continelli Fontes. Bom dia, as duas-vindas a ex-colegiados, a todos que se encontram, pedimos desculpas, tivemos um contratempo no nosso auditório, mas o nosso coração é bastante grande e cabemos todos aqui com muito carinho e muito aconchido. Na presidência desta quinta sessão solene do Colégio Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Ceará, declaro aberta a sessão solene de posse e exercício do cargo de procuradora de justiça, da promotora de justiça, doutora Maria Aureni Ferreira de Carvalho. Peço, devolvo a palavra ao cilindriado. Neste momento, a excelentíssima senhora procuradora de justiça em Poçanda, doutora Maria Aureni Ferreira de Carvalho, será conduzida a este plenário pela decana do Colégio de Procuradores de Justiça, doutora Francisca Indelária Pinheiro Linhares, e pela procuradora de justiça, doutora Maria do Socorro Brito Guimarães. Aplausos Senhoras e senhores, ouviremos agora, em posição de respeito, o hino nacional brasileiro, que será exactado pelo maestro Gladson Carvalho, da Orquestra Filarmônica do Ceará. Aplausos 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 do Ministério Público. Curso de Especialização em Direito Ambiental pela Universidade Estadual do Ceará em convênio com a Escola Superior do Ministério Público. Assumiu a Promotoria de Justiça da Comarca de Coreau em maio de 1988. No ano de 1991, foi removida a pedido para a Promotoria de Justiça da Comarca de Pacuti. No ano de 1992, foi promovida pelo critério de antiguidade para a Promotoria de Justiça da Comarca de Pedra Branca. No ano de 1993, foi promovida pelo critério de merecimento para a Promotoria de Justiça da Comarca de Tratéus. Em 1994, foi promovida pelo critério de merecimento para a 12ª Vara de Família e Sucessões. Em 1995, foi removida a pedido para a 13ª Promotoria de Justiça da Comarca de Família e Sucessões. Em 2004, foi removida a pedido pelo critério de antiguidade para a 5ª Promotoria de Justiça Cível e onde permaneceu como titular até a presente data. Neste momento, a Excelentíssima Senhora Promotora de Justiça e Secretária dos Órgãos Colegiados, doutora Sandra Viana Pinheiro, fará a leitura do termo de posse e exercício da Procuradora de Justiça em Poçanda, doutora Maria Aurengui Ferreira de Carvalho. Termo de posse e exercício que presta a doutora Maria Aurengui Ferreira de Carvalho para exercer as funções do cargo de Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Ceará. Aos 15 dias dos meios de março de 2017, em sessão solene do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Ceará, sob a presidência da Excelentíssima Senhora Procuradora-Geral de Justiça em Exercício, doutora Manja Fontenari Contra, presentes integrantes deste colegiado, promotores de justiça, servidores da Procuradoria-Geral de Justiça, familiares e convidados especiais, compareceu a Excelentíssima Senhora, doutora Maria Aurengui Ferreira de Carvalho, promotora de justiça, titular da 5ª Promotoria de Justiça Cível da Comarca de Fortaleza, para nos termos do artigo 31, inciso 1, a linha A, da Lei Complementar Estadual nº 72, barra 2008, tomar posse, prestar compromisso e assumir o exercício das funções do cargo de Procurador de Justiça na 19ª Procuradoria de Justiça da Comarca de Fortaleza, para o qual foi promovida pelo critério de antiguidade, em face do ato nº 66, barra 2017, do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça, doutor Clássico Barroso Minhos, datado de 8 de março do ano de 2017, e publicado no Diário Oficial Peletrônico do Ministério Público do Estado do Ceará, nº 43, do dia 13 de março do ano de 2017. Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Ceará, rua Assunção de Vicente, José Fogifraço, Fortaleza, Ceará. Assina agora o termo de posse e exercício à Procuradora de Justiça, doutora Maria Aureni Ferreira de Carvalho. Convidamos a doutora Donja Continelli Pontes para fazer a entrega do termo de posse e exercício. Aplausos Existamos a presença do ex-plenário do doutor Silvério Atalo Batista Atalo Nobre, defensor público titular da 5ª Vara Cível. Neste momento, convido a excelentíssima Procuradora de Justiça, ora emboçada, para prestar o compromisso legal. Para isso, a recícita mesmo, por gentileza, ergo o braço direito e faça a leitura do termo de compromisso. Por gentileza, todos de pé. Ao entrar em exercício nas funções do cargo de Procurador de Justiça, prometo desempenhá-lo com eficiência e seriedade, promovendo a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis e a fiel observância da Constituição e das leis. Artigo 29 do Regimento Interno do Conselho de Procurador de Justiça. E dando sequência a esta solenidade, a excelentíssima Senhora Procuradora de Justiça, Dr. Antônio Suelho Silva de Andrade, para uso da palavra para saudar a Procuradora de Justiça impostada. Bom dia a todos, cumprimento a todos que estão na mesa, a todos os presentes e me dirijo com uma oração, refleto de emoção, a nossa colega que hoje ingressa no segundo lugar. Nessas oportunidades. Primeiro de tudo, eu quero pedir a todos que vieram enaltecer, engrandecer essa data, pedir desculpa porque estão mal acomodados. Mas brevemente a gente terá uma casa maior e vocês serão recebidos em condições melhores. Mas a festa se torna maior porque vocês aqui vieram. Obrigada a todos vocês. Nessas oportunidades em que o colega chega ao segundo grau e que é passado essa tarefa, que não é difícil de recebê-los, eu evito falar sobre as funções do Ministério Público. Os nossos deveres. Isso é após 30 anos, como é o caso da doutora Alguém que chegou aqui ao senhor Alguém que é sabendo. não, mas todos nós, o tempo passou ali, nós somos do doutor Alguém que chegou em 84. Não é 84. Então, eu prefiro me prender às histórias, às histórias de cada um. Muito e sempre pessoais, com suas pontuações, com seus marcos. Mas, nas histórias pessoais, existem pontos que nos tornaram um sólido. E é exatamente a doutora de 84. Um mês atrás, quando o conselho anunciou a promoção, eu lembro do comentário que eu fiz. A doutora de 84 está chegando. E, naquela hora, foi como voltaram o tempo. A turma de 84. Último concurso antes da Constituição cidadã. Uma barreira tremenda. A luta horrível. O sistema nervoso todo abalado. E, no final, conseguimos. E, doutora Aureni tomou posse em 88. Eu, ainda, em 87. Mas, para que chegássemos a ingressar no Ministério Público, tivemos que promogar um concurso que estava em vias de caducar. Então, essa turma de 84, ela tem uma história diferente. É uma história de luta. É que nós chegamos e nos juntamos a quem já estava construindo esse Ministério Público, desbravando essas estradas cearense. E foi impossível não lembrar aqueles ônibus que nos... Hã? As estradas que nos levavam para as comarcas. Porque era quase que impossível transitar num carro pequeno. Era o ônibus. As comarcas com muitas dificuldades. Muitas vezes a gente estava com dinheiro no bolso e não tinha onde comer. E nós não tínhamos onde sentar. E é impossível não lembrar da nossa grande companheirinha, que foi aquela Magno Olivetti. Hoje o pessoal diz, lá vem a Magno Olivetti. Mas ela não pode ser esquecida. Era a grande companheira nas estradas. Naqueles cartórios onde as audiências eram feitas. Então, tudo isso é isso que faz uma história de glória. Porque com todas as adversidades, o que a gente vê é uma transformação do Ministério Público, que a cada dia se agiganta, que a cada dia recebe mais credibilidade da sociedade. E essa credibilidade é que dá o modo para a gente continuar, para a gente sempre voltar no tempo, lá nos ídolos de 84. E não deixar que aquele ideal se esvaia. É fazer com que aquele ideal fique cada dia mais enraizado dentro da gente. E aí não importa o tempo que passa. Não importa os anos que nós completemos. O que importa é a história que se escreve. Voltando aqui para o... Aquelas características pessoais, né? Que é muito pessoal, é muito próprio. Doutora Aurini, é aquele risco fácil, né? Entendeu? Eu não vou falar sobre capacidade jurídica, não. Eu saíro... Porque chegou aqui, já é a prova maior, né? O que eu quero falar é isso. É o risco fácil. A facilidade de agregar, de reunir. Isso é um prazo marcante. E hoje, quando a nossa instituição se agiganta, está muito difícil reunir. O reunir, que eu digo, é para a gente rir. Para a gente cantar. Nós não estamos já combinando, né? Fazer aqui uma rodada, que é um karaokê. Né? Porque nós temos, nós temos valores da voz muito bela. Eu não tenho, não. Mas eu canto. Embora que eu cante. Mas, então, a doutora Aurini, ela chega no segundo grau com essa capacidade de reunir, agregar. Para a gente conversar. Para a gente rir. Para a gente cantar. E eu só quero dizer... Ó, ela trouxe música, viu? Olha aí. Viu? Trouxe música. Então, é isso. Esses traços, os postos pessoais que marcam, né? Definem a pessoa. Então, doutora Aurini, a nossa história até aqui é uma história comum. Eu já me recortei, né? Eu só desejo a Deus, peço a Deus, desejo a senhora. Que a senhora se sinta bem no segundo grau. Porque essa sensação, esse sentimento de final de carreira é muito importante. Você trilhar 30 anos e aqui chegar. 30 anos com uma história limpa. Com uma história que dá orgulho, né? De ser apresentada a esta sociedade. Então, eu não vou me alongar mais. É final de carreira. É, a gente chegou lá no final. Não tem mais para onde ir. Só se for para o tribunal. Então, é isso. Eu desejo e sei que todos os que fazem o colegiado, né? De procuradores do Ministério Público, hoje estão em festa. A senhora é uma figura bem-vinda. Muito bem-vinda. E venha para nós, esses corredores, né? Os fazer bem com o seu sorriso. Eu estou sempre aqui, estamos aqui. E será todo dia um grande prazer dizer um bom dia. Seja bem-vindo. Acorde-se a nós. Nós somos um só, somos um Ministério Público. E Deus nos guarda, nos protege, nos ilumina. Existamos a presença do promotor de justiça aposentado, doutor Alfredo Leonel Chaves. E dos promotores de justiça, doutora Ângela Tereza Bondi Carneiro Chaves, doutor Marcelo Iuri Moreira, Martins, doutor Francisco Wilson Gonçalves, doutor Francisco Nildo Façano de Abreu, doutora Liduína Maria Albuquerque Leite. Anunciamos a palavra da Excelentíssima Senhora Procuradora de Justiça, hora encostada, doutora Maria Aureni Ferreira de Carvalho. Bom dia. Excelentíssima senhora procuradora. Viz Procurador do Ministério Público, cobrador do Ministério Público, atualmente quem irei fazer o colegio do Procurador do Ministério Público. Excelente o senhor, o diretor-geral do Ministério Público, com o José Francisco Sábio Frese. Excelente o senhor, o viztor do Ministério Público, doutora Magnoia Vargas. Excelente o senhor, o presidente da associação, Associação Cearense do Ministério Público, a quem eu cumprimento todos os promotores de justiça do Estado do Ceará. E, salentíssimas senhoras e embargadoras Língua Núñez da Oliveira, querida Língua, que contém o nome do Palmo Carvalini, representante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em nome de quem eu cumprimento todos os demais desembargadores da minha presença. E, salentíssimo senhoras e embargador, corregidor do Uval César Vasconcelos Maia, corregidor do Tribunal Tribunal do Tribunal Regional do Trabalho desta região. E, salentíssimo senhoras e juízes de direito, da quinta balacínia desta comarca, doutor José de Nilson de Oliveira, a quem eu tive o prazer, por meio que eu tive o prazer de trabalhar desde o ano de 2005, a quem salvo todos os demais desembargadores da Secretaria. e, salentíssimo senhor, doutor Silvério Átomo, Batista Nobre, nobre defensor, é uma redundância, nobre defensor, por meio que eu tive o prazer de trabalhar na comarca de Cateuz e aqui em Fortaleza. E os procuradores e procuradores de justiça aposentados que continuam a honrar e a dignificar o Ministério Público, ilustríssimos senhores advogados, em destaque dos meus sobrinhos, e aqui peço um licenço para cumprimentar, Deus cumpriu-se, José Pissar, do Carvalho Rodrigues, Tatiana, Carla Tatiana e Bota, Liceu Costa Lima Filho e Natália Carvalho Rodrigues. E os tríssimos advogados, queridas advogadas da antiga febreza, onde trabalhei no período de 81 a 88. Senhoras e senhores seguidores e estagiários do Ministério Público, senhoras defensoras públicas, queridas Salete, Castelo Adolim e Francisca Carlos Inglês. Francis Inglês. Minha querida amiga de infância, de quem não diria que se estivesse aqui, Maria das Graças do Amor, por quem estudamos no primário. Eu sou midiados, sobrinho, irmãs, cunhados, primos, e demais parentes e amigos. Peço licença para declinar os nomes, saquei em renda as minhas homenagens à minha mãe, Clotilde Flamengo de Carvalho, e ao meu pai, Francisco Ferreira de Carvalho, em memória, sem os quais não estaria aqui neste dia comemorado. Minha homenagem consta, consta, ao meu irmão, João Cristo Ferreira de Carvalho, e nesta mesma data, partiu para a casa do pai, há sete anos atrás. Gostaria de declinar o nome de cada um dos amigos, que hoje me prestigiam em suas valiosas presenças, o que entretanto não é possível, dada a exigidade do tempo. Mas agradeço pela mão de suas presenças, sem as quais essa solidariedade não teve o mesmo brilho e emoção. Sintam-se todos por mim abraçados. Minhas senhoras e meus senhores, sensibilizados, agradeço as palavras da equilíbete procuradora de justiça, doutora Antônia Oslo Hermen Draghi, que me saudou em nome deste agrede colégio, atribuindo tais palavras elogiosas à amizade, atribu a cordialidade e ao apreço que nutrimos, que nutrimos pelo ministério público que representamos. Não sendo doutora, não sendo doutora da oratória, serei breve em minha fala. Breve, não sei o que você não gosta, breve, que é só hoje. Não sei o que você não gosta, mas como eu já disse, não sei o que você não gosta, se dig rua, que é só o que você não gosta, tem dois antigos. Não sei o que você não gosta, porque você não gosta, não sei o que você não gosta. Me, por exemplo, nunca sei o que você não gosta, Não sendo dotada do dom da oratória, serei breve em minha fala. Aqui nesta mesma sala das sessões, experimentei muitas emoções quando o secretário de Álvaro, este colégio de Álvaro, na gestão da inesquecível doutora Socorro França e na presença de ex-policiais procuradores de justiça que ajudaram a construir este vigoroso Ministério Público de hoje. Muitos destes procuradores já não estão mais neste ponto, sendo a ausência mais recente e sentida da nossa estimada amiga Zélia Moraes. A todos eles a minha homenagem. Hoje é um dia de grande alegria para mim, pois estou galgando o álice da minha carreira assumida em pedra plana. Bom, assumida, assumido com muita honra a 10ª Procuradoria Criminal, na valha deixada pelo indústria e competente Procurador de Justiça, Dr. Pedro Linhares Ledo. Uma feliz coincidência, pois ao ingressar no Ministério Público no ano de 88, era então procurador, Dr. Estelho Leda Linhares, seu pai, e esposo da decana Dr. Delara Leda 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 Leda. Eu tenho plena consciência de que a honra imensa bem acompanhada das enormes responsabilidades. Vinte e nove anos se passaram, desde que eu também posso lutar de promotora de justiça, impulsionada por uma central de espírito de justiça, sempre latente em minha alma. Nomeada inicialmente para a Comarca de Boreal, percorrendo as comarcas de Pedra Branca, Pagundi, Gratéus e Milim Fortaleza. É imperioso lembrar que em maio de 88 ainda estava em vigor a Constituição Federal de 1967. Sendo logo a seguir promulgada a Constituição em outubro de 88, que deu especial relevo às funções do MP e trouxe um leque de inovações, especialmente no âmbito dos direitos e garantias fundamentais. O Ministério Público se transformou no meu sonho de vida, na efetivação daquilo que acredito, na realização profissional, pois devo crescer chamada pela vocação, contribuindo com a verdadeira justiça, fiscalizando a correia da aplicação da lei. Encontrei-me comigo mesmo. Chegar a este colegiado é um coroamento de uma carreira profissional descida no dia a dia, pernustrada, pacientemente, exercida na convicção de ter sempre convidado pela correta aplicação da lei e para o fornecimento da mais lítima justiça. Estamos vivendo nos mais difíceis momentos de nossa história, com total falta de confiança nos governantes, disnados por denúncias em todos os poderes da República. Um verdadeiro desalento e descrédito por parte do nosso povo nas autoridades constituídas. A parte do ministro está crescente e desenfreada criminalidade, deixando à mostra as deficiências do poder público frente ao crime organizado, em que as facções quadruídas e bancos se unem para praticar toda espécie de crime. Isso aumenta a responsabilidade. A coerenciação firme e enérgica do Ministério Público, que de forma estruturada, em sintonia com os demais agentes públicos e políticos, enfrenta com as mesmas armas que a criminalidade, sem jamais ter diversado a sua missão constitucional. Neste quadro, emerge intuitiva a necessidade de um mecanismo para o aperfeiçoamento das instituições, despotando o membro do Ministério Público como peça fundamental, sendo instrumento da transformação social. Estou muito feliz de chegar aqui e poder dar continuidade ao meu trabalho, na mesma direção de sempre, procurando apenas ser justo. Minhas palavras finais são de agradecimento a todas as autoridades, servidores, familiares, parentes e amigos aqui presentes, e, em especial, a todos aqueles que vêm acompanhando e incentivando o atalto da jornada. Muito obrigada. Aplausos 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 cumprimentar os membros do colégio de procuradores na pessoa da cana e da própria caçula, porque é muito bonito ver todo esse crescimento essas gerações se sucedendo mas com diferenças geracionais são claras em todos os sentidos, dentro das dificuldades de como também falou a doutora Eu Suédia e novas dificuldades estão sendo postas, novos desafios então a gente tem que discutir quem era mais sacrificado, quem é hoje mais sacrificado, só que eu só diria uma coisa, doutora Suédia continuamos com a mesma dificuldade de então qual é? Às vezes temos dinheiro baboso e não temos comida porque realmente os mercados são muito treinados ainda, né? Por tanto tempo passado, mas a gente ainda partilha de dificuldades elementares mas vamos falar de dificuldades, vamos falar de alegria novo, como mesmo falou a doutora Suédia é, a Associação Serra e o Instituto fica muito feliz doar essa inovação, né? Recentemente foi a doutora Socorro, o que ingressou nessa de 5 graus e tantos outros emprézios também ingressaram já em razão de aposentadorias ocorridas recentemente e obviamente tudo isso é a movimentação natural da carreira e de uma instituição que precisa com o lugar experiência com a juventude é paciência com a usadia e a associação só tem a se cobrar do ar com a ripossanda com a nova comunidade doutora Karen desejando muito muito sucesso desejando e já observando a alegria com que esse colegiado já recebe e esperando de vossa excelência todo o apoio naquelas causas que a associação socialista aqui põe porque obviamente não faz nenhum sentido que qualquer pessoa possa imaginar que a associação socialista pretenda trazer demandas descabidas e que possam prejudicar aqui quer que esteja muito bem nos seus dentes então gostaria muito de contar com o apoio da nossa excelência nessas demandas aqui que de acordo com o seu juízo de valor possa merecer o seu apoio muito obrigada e muito boa sorte anonciamos anonciamos agora a palavra da excelentíssima senhora procuradora geral de justiça em exercício doutora banja continuando continuando para para encerrar esta solenidade antes de encerrar formalmente esta solenidade eu gostaria hoje foi dia de coincidências não foi doutora a senhora falou de duas acho que doutora eu sou herde falou de uma outra e hoje eu queria falar de algumas coincidências peço licença inclusive para não cumprimentar a todos mas fazer uma pessoa da nossa impensada doutora Alguim de Carvalho em nome de todos que estão aqui presentes o poder judiciário que está em peso doutora Alguim aqui são pessoas que vieram por amizade a vossa excelência a defensoria pública e muito feliz em ter o doutor Silvério Átalo aqui presente e eu estou recebendo aqui uma informação de que doutora Magnolia não se quer falar então eu não não vou declarar isso errado então eu vou recolher a minha fala antes de encerrar e vou passar para a doutora Magnolia e farei o encerramento nesse dia em nome da ouvidoria do Michel eu agradeço a procuradora general de justiça doutora Vanja Pochinelli a deferência da palavra conseguida da ouvidoria sempre a ouvidoria faz uso da palavra nesse momento de confraternização de posse e esse momento é um dos mais importantes para a nossa ouvidoria porque nós temos aqui a doutora Maria Auregui Ferreira de Carvalho o critério de promoção dela foi antiguidade mas ela está aqui por puro merecimento o seu serviço merece aplauso a ouvidoria atesta aplausos ao serviço da doutora Maria Auregui Ferreira de Carvalho sempre com respaldo público sempre aplaudida mesmo nas ruas de Fortaleza pelo seu trabalho assim sim a gente vê eu fiz uma reunião aqui da Maria da Penha fiz uma reunião aqui de serviço e aqui também presente ela é tímida demais mas a ouvidoria custa o retorno do serviço prestado pela promotora de justiça e ora procuradora Maria Auregui Ferreira de Carvalho tá vendo olha só ela fecha ficava na porta mas era pra conhecer e aqui várias vezes a gente já teve ela trabalha aqui na Cível lá na área de cidadania a doutora a doutora Auregui então o serviço é atestado porque a ouvidoria é um órgão de comunicação entre o povo as pessoas que gostam do nosso serviço que se beneficiam do serviço do Ministério Público que acreditam no serviço do Ministério Público que criaram o Ministério Público para o serviço a ouvidoria está lá escuta escuta e aplaude a doutora Maria Auregui Ferreira de Carvalho é lógico que eu pedi para fazer uso da palavra também em nome da doutora Maria Neves que é ouvidora ela no momento está de férias e manda também abraço a doutora Auregui Ferreira de Carvalho senhores como o papel do ouvido não é mais só ouvir do que falar mas vamos falar só mais um pouquinho para dizer a Unir bem-vinda ao Colégio de Procuradores de Justiça aqui amiga tudo que você fez lá de bom você vai fazer bem melhor porque não só você sabe fazer o bem mas sabe trabalhar em colegiado e sabe respeitar a opinião do colégio Obrigada Bom, mas como eu ia dizendo eu quero pedir licença a todos que estão aqui apresentando as suas instituições e também fazem em nome da amizade que tem a doutora Auregui eu quero cumprimentar a todos na pessoa dela aqui e pedir a palavra para antes de fazer o encerramento formal para revelar aos senhores doutora Liguina mas uma coincidência de hoje hoje que é o dia mundial do consumidor 15 de março os caminhos da gente se cruzam se cruzam de uma forma e falam que as coincidências não existem não é mesmo doutora Idela e eu sou partidária desse pensamento e doutora Aureni a primeira comarca da doutora Aureni foi em Corea U em 1988 e coincidentemente era eu que estava deixando a comarca acendendo a carreira fui promovida para a comarca de Bombaça e doutora Aureni assumiu a comarca de Corea U logo em seguida quando eu fui informada pelo cerimonial de que eu iria hoje presidir a sessão eu me lembrei dessa feliz coincidência então doutora Aureni nossas vidas durante a carreira se cruzaram bastante vezes mas acho que esses dois momentos são marcantes na carreira de Vossa Excelência e na minha própria portanto eu quero dizer que estou muito feliz hoje aqui fazendo esse ato formal de recebimento de acolhimento da senhora a esse colegiado assim como todos eu também desejo muito sucesso sei que o terá porque conheço o seu trabalho a sua competência mas é sempre bom que nós desejemos ao outro sucesso luz alegria eu gosto muito de desejar alegria na vida das pessoas porque quando a alegria está presente é porque está tudo bem então para não me alugar até porque muitos já falaram aqui mas eu queria fazer apenas um reparo na fala da doutora Suete Vossa Excelência assim como nós não estamos em fim de carreira estamos ainda com um grande percurso longo percurso pela nossa frente então precisamos de força trabalho coragem e saúde e é aquilo que eu desejo a senhora agradecendo a presença de todos declaro encerrada a sessão solente informando que ato contínuo realizaremos a sessão ordinária do colégio de procuradores de justiça daremos um intervalo no pequeno para os cumprimentos muito obrigada e aí e aí e aí e aí e aí e aí